Ser assim é uma delícia A comida de costume como bem e não regulo Mas tem sempre alguns legumes que eu não sei como eu engolo Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira Mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira Mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade Quando alguém me diz a ponta para o tudo e dou um tempo Dá-lhe a pouco eu me dou conta que ninguém é cem por cento Seja um príncipe ou um sapo, seja um bicho ou uma pessoa Até mesmo um pé de nabo, tem alguma coisa boa Tem alguma coisa boa Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira Mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira Mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade Ser assim é uma delícia Ser assim é uma delícia Desse jeito como eu sou De outro jeito dá preguiça Sou assim, pronto e acabou A comida de costume Como bem e não reculo Mas tem sempre alguns legumes Que eu não sei como eu engolo Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira Mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade Brincadeira, choradeira